Fala galera, beleza? Estou aqui no D-Rigul Então galera, hoje eu vou... Galera, aqui a gente... Eu tô criando um canal, eu e o Diego e o Gustavo A gente tamo criando um canal novo galera Então, eu vou deixar os 3 canais aí na descrição do vídeo, beleza? Então galera, se vocês gostaram, esse é o começo Então se inscrevam no canal e falou, fui!